O que é que você está gritando gostoso no meio da rua? Uai, não é seu nome? Meu nome é Ananias. Tá bom, seu Ananias, mas o que eu quero é tocar na banda. Ah, meu Deus, mas eu já falei uma porção de vez pra senhora que o seu padre só aceita pra tocar na banda mulher que for pura, mulher sem pecado. Mas eu sou pura. Esse negócio é lá com o padre. Só vai lá, conversa com ele, conta seus pecados, confessa. Mas eu não tenho pecado. Mas faz de conta que tem. Vai lá, confessa, conta os pecados. Se ele achar que a senhora pode tocar na banda, a senhora toca. Se achar que não pode, não toca. O negócio não é comigo. Eu já tô cansada de ir lá pro padre e falar pra ele que eu sou uma mulher pura que eu não tenho pecado. É, é um negócio de pura, não é pura, isso não é comigo. Eu acho até besteira o Vigário tá com esse negócio de velha pura porque essa banda vai acabar. Onde é que vai arrumar tanta velha pura desse jeito? Onde é que vai acontecer? 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 Aplausos 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 Eu estou notando que dia a dia a nossa banda está diminuindo. O que é que está acontecendo? Ninguém mais quer tocar na banda, seu padre. Como? A nossa banda, a nossa lira, a nossa corporação musical sempre foi o nosso orgulho. Todas as mulheres daqui desta vila e de outras vilas gostariam de tocar nesta banda. Eu sei, mas só se o senhor fizer uma campanha de purificação porque a pureza está dura. Ainda tem muita gente boa por aí. Tem gente boa, mas boa que nem seu vigário quer. Não tem porque ele quer boa demais. Ai, que quer que eu fale mesmo? Tragado, português, claro mesmo. Se o senhor não mudar o rejume vai acabar a banda mesmo. Onde é que eu vou buscar tanta velha virgem? Tá, eu vou pensar, eu vou pensar. Ah, é para pensar mesmo. Seu padre, seu padre, como está boa essa banda. E vai ficar muito melhor. Ah, seu padre, eu sou apaixonada por música. Aliás, toda a minha família. Eu tenho um irmão que é louco por trombone. E meu pai, seu padre, meu pai é roxo por baixo. É, eu conheço bem a família. Grandes músicos. Ah, seu padre, eu ainda não hei de morrer sem entrar nesta banda. O que é que o senhor acha, hein, seu padre? Depois conversamos. Seu gostoso! Seu gostoso! O que é que você está gritando gostoso no meio da rua? Uai, não é seu nome? Meu nome é Ananias. Tá bom, seu Ananias. Mas o que eu quero é tocar na banda. Ah, meu Deus. Mas eu já falei uma porção de vez para a senhora Que o seu padre só aceita para tocar na banda Mulher que for pura. Mulher sem pecado. Mas eu sou pura. Esse negócio é lá com o padre. A senhora vai lá, conversa com ele, conta seus pecados, confessa. Mas eu não tenho pecado. Mas faz de conta que tenho. Vai lá, confessa, conta os pecados. Se ele achar que a senhora pode tocar na banda, a senhora toca. Se achar que não pode, não toca. O negócio não é comigo. Eu já estou cansada de ir lá para o padre E falar para ele que eu sou uma mulher pura, que eu não tenho pecado. Esse negócio de pura não é pura, isso não é comigo. Eu acho até besteira o vigar estar com esse negócio de velha pura Porque essa banda vai acabar. Onde é que vai arrumar tanta velha pura desse jeito? Vai humilhar a senhora falar com o padre mesmo, viu? Até logo. Até logo. É de manhã vou trabalhar E aí E aí E aí O que é isso?